Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e move a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Quem me segue não caminha em meio às trevas, mas terá a luz da vida, diz Jesus. Vossa palavra é uma luz para os meus passos, uma lâmpada luzente em meu caminho. eu fiz um juramento e vou cumpri-lo, em de guardar os vossos justos julgamentos. o Senhor estou cansado de sofrer, vossa palavra me devolva a minha vida, que vos agrade a oferenda dos meus lábios. ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Constantemente está em perigo a minha vida, mas não esqueço, ó Senhor, a vossa lei. os pecadores contra mim armaram raços, eu, porém, não reneguei vossos preceitos. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Acostumei meu coração a obedecer-vos, a obedecer-vos para sempre até o fim. Demos glória a Deus maior e potente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito. pelos séculos dos séculos. Amém. Quem me segue não caminha em meio às trevas, mas terá a luz da vida, diz Jesus. Quanto a mim, eu sou um pobre e infeliz, socorrei-me sem demora, ó meu Deus. Vinde, ó Deus, em meu auxílio sem demora, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Que sejam confundidos e humilhados os que procuram acabar com a minha vida. que voltem para trás, que voltem para trás envergonhados, os que se alegram com os males que eu padeço. que se retirem, que se retirem humilhados para longe, todos aqueles que me dizem é bem feito. Mas se alegrem em vós, se rejubilem, todos aqueles que procuram encontrar-vos. E repitam todo dia, Deus é grande, os que buscam vosso auxílio e salvação. Quanto a mim, eu sou um pobre e infeliz, socorrei-me sem demora, ó meu Deus. Sois meu Deus libertador e meu auxílio, não tardeis em socorrer-me, ó Senhor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quanto a mim, eu sou um pobre e infeliz, socorrei-me sem demora, ó meu Deus. O Senhor não julgará pela aparência, mas com toda justiça e equidade. Nós vos louvamos dando graças, ó Senhor. Dando graças, invocamos vosso nome e publicamos os prodígios que fizestes. No momento que eu tiver determinado, vou julgar segundo as normas da justiça. mesmo que a terra habitada desmorone, fui eu mesmo quem firmei suas colunas. orgulhosos, não sejais tão arrogantes, não levanteis vossa cabeça, ó insolentes. não levanteis a vossa fronte contra os céus, não faleis esses insultos contra Deus. porque não vem do oriente o julgamento, nem do ocidente, do deserto ou das montanhas. mas é Deus quem vai fazer o julgamento. O Senhor exalta um e humilha outro. em sua mão o Senhor Deus tem uma taça, com um vinho de mistura e de brilhante. Deus lhes impõe que até o fim eles o bebam, todos os ímpios sobre a terra onde sorvemos. Eu, porém, exultarei eternamente, cantarei salmos ao Senhor Deus de Jacó. A força dos iníquos quebrarei, mas a fronte do homem justo exaltarei. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor não julgará pela aparência, mas com toda justiça e equidade. Sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Os mansos herdarão a nova terra, e nela gozarão de imensa paz. Senhor Jesus Cristo, que para salvar o gênero humano, estendesteis vossos braços na cruz. Concedei que nossas ações vos agradem, e manifestem ao mundo vossa obra redentora. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Amém. Amém. Bendito. Bendito. Obrigado.